1ª Leitura Mataram Zacarias no pátio do Templo do Senhor Leitura do 2º Livro das Crônicas Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o Templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém, por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a eles. Porém, por mais que estes prostrassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse, Assim fala Deus, porque transgredis os preceitos do Senhor. Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no, a pedrada, por ordem do rei, no pátio do Templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse, Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, Mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás, quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo. Seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no no seu leito. Ele morreu, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor Salmo responsorial Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre, no teu trono. Firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei, e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando, violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu, então, castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Eu não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Evangelho Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que eis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveréis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colem, nem a juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei de Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.